Oi galera, aqui é a Lari Namastê. Vou mostrar pra vocês agora como é que vocês fazem um tom de pele. Independente da tinta que vocês usam, sempre partir das cores primárias, né? O amarelo, o vermelho e o azul. Aí vocês dispõem na paleta de vocês, seja ela qual for, de madeira, de vidro, se é uma bandejinha de plástico que você tem, isso também não interfere. É bom você ter uma superfície que você consiga só identificar bem as cores como elas são. Pra fazer um tom de pele que você quer, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra chegar mais ou menos num tom neutro, né? Pra vocês terem como base, e aí depois como clarear e escurecer um pouquinho. E é bem simples assim. Basicamente, vou pegar aqui. Vocês pegam um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Um pouco mais de amarelo do que de vermelho. Aí, dessas duas cores primárias, vocês vão chegar numa secundária que é um laranja. Podem ver que é bem diferente. Fica um laranja, certo? Pra chegar no tom de pele, é só pegar um pouquinho de branco. Aí, quanto mais branco vocês pegam, mais clara vai ficar, né? Se vocês não querem esse aspecto laranja, vamos dizer assim, da cor da pele... E cuidado pra não ficar rosa também. Se vocês colocarem vermelho demais com branco, vai ficando rosado. Mas isso já chega no tom de pele. Pra escurecer, a gente nunca usa preto. Nunca usem preto pra escurecer uma cor, assim. Não digo nunca, mas entre os pintores é mais comum usar o azul pra escurecer os tons. Então, vocês pegam um pouquinho de azul, não vai ficar azul. Vai só escurecer e tornar até um pouco mais amarronzadinha esse tom de pele. As três cores primárias juntas, elas não formam o preto, elas formam o marrom. Ó, tá aqui um tom de pele diferente, um pouco marrom. Eu devia até ter feito um separadinho aqui pra ir mostrando as diferenças pra vocês. Mas eu vou tentar fazer isso de novo aqui, ó. Vermelho com amarelo. Meu pincel tá um pouco sujo já de azul, mas mesmo assim aqui vai ficar um laranjadinho, ó. E aqui ao lado eu vou fazer um laranjado mais claro. Esse exercício é muito bom pra vocês irem captando a roda das cores e aprendendo e chegar cada vez mais rápido no tom que vocês desejam de pele. Aquele tom de pele que a gente compra pronto, ó, ficaram tons bem bonitos, ele fica um pouco artificial, assim, usado na pintura. Então, a ideia é sempre misturar as cores pra chegar na cor que você quer. Nunca chegar com ela pronta direto do tubo, assim, a não ser... Depende, claro, do estilo de pintura que vocês estão fazendo. Ó, aqui ficou um tom bom. E aí vocês percebem que quanto mais azul, mais amarronzado vai ficando. Isso aqui, quanto mais azul eu colocar, o marrom mais escuro vai ficar. Fica próximo do preto, mas não chega a ficar preto, né? Só se eu colocar preto. Se eu colocasse preto aqui, isso aqui, a tendência é se virar um cinza. E isso acaba perdendo um pouco a qualidade aí. A qualidade visual, vamos dizer assim, dos pigmentos que vocês estão usando. Então, utilizem sempre essa mistura. Vermelho, amarelo, branco. Um pouquinho de azul, se for necessário. E aí vocês vão dosando. Quanto mais amarelo, quanto mais vermelho, vocês vão aprendendo aí, na prática, a chegar no tom de pele que vocês desejam pra fazer a pintura de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você tenha sido útil. Se inscrevam no canal. Beijo, até a próxima.